Se você tem algum tipo de restrição com açúcar, no capítulo de hoje eu vou ensinar para vocês um xarope incrível que vai substituir perfeitamente o açúcar das suas receitas. Solta a vinheta e vamos com o vídeo. Bemvenidos meus amigos e amigas aqui ao seu canal de coquetelaria, Coctel Channel. Meu nome é Puma Ricardo Fonsalida e no capítulo de hoje vou ensinar a todos vocês como preparar um xarope que não contém açúcar. E aí você vai me perguntar, mas Puma, eu poderia utilizar aquelas gotinhas de stevia, eu poderia utilizar sem dúvida aquele adoçante de sachê. Sim, você realmente poderia, mas aquele de sachê eu não sou muito fã e aquele de gotinhas tem um grande problema ao meu ver. Você coloca duas gotinhas fica levemente doce, você coloca três e fica muito doce. Então é um grande problema para quem quer controlar a quantidade de açúcar que está consumindo e não sabe muito bem aí como mudar ou como adaptar de uma melhor maneira todas as receitas que a gente passa aqui de xarope de açúcar. Então, bom, dessa vez eu utilizaré um dos melhores, ao meu ver um dos melhores adoçantes que é esse aqui chamado eritritol. O eritritol aparece bastante aí com açúcar na sua composição de textura, parece açúcar cristal, só que não é na mesma quantidade, não adosta na mesma quantidade que o açúcar. E para fazer esse xarope a gente vai precisar de eritritol, utilizaremos aqui 260 gramas de eritritol para 200 ml de água, numa proporção aí de... eritritol a dosa um 70% menos que o açúcar, então a gente tem que fazer essa correção para conseguir um xarope simples e na hora de colocar na panela, como vocês vão ver a seguir, ele demora muito mais tempo em se diluir, tá? Então, ligamos aqui o fogo, já vamos começar a aquecendo nossa água. Bom, e o primeiro passo, meus amigos e amigas, vamos aquecer a nossa água e vamos depois, posteriormente, incorporar o eritritol. A água aqueceu, vocês já estão vendo que estão se formando pequenas bolinhas aí no fundo da sua panela. E agora, já vamos com o eritritol aqui, vamos baixar o fogo, vou deixar bem baixinho. E vamos mexer até diluir isso aqui. Ele vai demorar um tempo maior que o açúcar, porque é uma composição diferente, mas pra mim esse aqui é um dos melhores xaropes que a gente pode utilizar quando você está procurando por coquetéis sem açúcar. Vou deixar aqui, bem descrito aqui o nome do eritritol, e vocês podem procurar aí na internet e consultar com seus médicos, caso seja essa sua preocupação, sobre consumir ou não esse adoçante. E em casa, já hoje em dia, isso aqui se tornou algo bastante comum, pra fazer bolo, pra fazer sobremesas, ou também pra utilizar em forma de xarope em algum coquetel. Na câmera focada, vocês vão ver aqui que ele está ainda bastante sólido aqui embaixo, novamente ele demora mais que o açúcar. E as pessoas também consumem, esse aqui é o eritritol, e as pessoas também consumem xilitol. Já consumi bastante, já experimentei várias receitas com xilitol, mas o que não me agrada é que o xilitol tenha um retrogosto muito mentolado. E o eritritol, ao meu ver, não tem. Então, tem muita receita em dia fit, low carb, de algum tipo específico de alimentação, ou restrição alimentar, que utilizam bastante esse componente aqui. Ele não vai ficar levemente amarelo, como o xarope de açúcar tradicional fica. Ele vai ficar um pouco meio opaco, assim, levemente oscuro, tá? Mas vai super bem nos coquetels, e a única diferença e recomendação é que um xarope de açúcar bem cuidado pode durar até uns 20 dias aí, sem problema. 15, 20 dias. A minha recomendação com esse xarope aqui é de uma semana, no máximo, no máximo 10 dias, tá? Tudo que vocês deveriam fazer seria sempre experimentar e ver se ele está ok antes de você consumir, tá? Demora mais, é um processo bem simples, né? Demora um pouquinho mais pra gente conseguir misturar. Lembre-se, fogo bem, bem baixo. Vou baixar mais um pouco que está começando a fazer ebulição aqui. Misturou bem, ó. Conseguiu ver que ele sumiu? Não tem... Na câmera focada dá pra ver. Não tem nenhum pedacinho aí de cristal ainda. Está pronto. Pode desligar a sua preparação. E esperar esfriar. E já podemos engarrafar nosso xarope, que vai fazer a mesma proporção de um xarope de açúcar simples, só que dessa vez, sem utilização de açúcar e sim utilizando eritritol. Bom, meus amigos e amigas, agora já podemos finalizar a nossa preparação. O único que falta é você deixar sempre a temperatura ambiente, descansar até ficar morno, levemente já frio. Você já pode engarrafar numa garrafa sempre limpa, esterilizada. E pra você manter aí a vida útil do seu xarope, indiferente de qual seja, a recomendação é sempre, garrafa esterilizada, manter sempre tampado e armazenar na sua geladeira. Apenas essas três recomendações são válidas aí pra você manter e estender sempre a vida útil dos seus xaropes. Vocês podem ver aqui, ó, bem clarinho, parece água. Etiqueta, rotula e você já pode fazer uso do seu xarope sem açúcar. Xarope aqui de eritritol. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é uma pessoa que tem restrição de açúcar, pode usar perfeitamente esse xarope e pode utilizar a mesma quantidade que eu falo nos vídeos de xarope de açúcar. Você sem problema poderia substituir por xarope de eritritol, tá? Não se esqueça que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva aqui embaixo. Fique por dentro do mundo dos cócteels. Agora você já sabe como preparar seus cócteels sem adição de açúcar. Meu nome é Poma Ricardo Fonsalida. Meus amigos e amigas, foi um prazer ter vocês por aqui. Deixo para todos, um beijo e um abraço virtual. Nos vemos em breve no próximo capítulo aqui no Cocteel Channel. Tchau! Tchau!